Bom dia, hoje é quinta-feira, 26 de outubro de 2023 e o jornal Manhã Conecta está no ar. Você também pode nos acompanhar pelo aplicativo da Conecta FM ou com imagens pelo Facebook, sua TV Conecta local ou pela NET no canal 13. Eu sou Jaqueline Bonu e comigo na apresentação está Gabriela Rando. Nos trabalhos técnicos estão Juliana Marangon e Cleison Oliveira. Vamos aos destaques de hoje. O fato acontece, você fica sabendo aqui na Conecta FM. Acima de tudo, credibilidade. Tiroteio em massa deixa mais de 20 mortos nos Estados Unidos. Israel aceita diária invasão por terra da faixa de Gaza. Defesa de suspeitos de agredir o filho de Alexandre de Moraes pede vídeo no aeroporto, mas STF nega. Processo que pode levar a caçação de Sérgio Mora é adiado. China envia ao espaço tripulação mais jovem já lançada pelo país. E no esporte a gente continua falando do desempenho dos atletas brasileiros no PAN de Santiago. Esta é a Conecta FM. Dois tiroteios deixaram dezenas de mortos e feridos na cidade de Levinston, no Maine, nos Estados Unidos, na noite de ontem. Eles aconteceram em um restaurante, em uma pista de boliche. E de acordo com várias fontes policiais, pelo menos 22 pessoas morreram e cerca de 60 ficaram feridas. Inicialmente, a polícia acredita que o ataque tenha sido cometido por Robert Card. Card seria um instrutor certificado de armas de fogo e membro da reserva do Exército dos Estados Unidos. Ele continua foragido e a polícia já divulgou as imagens que ajudam a identificá-lo. A polícia estadual de New Hampshire, outro estado americano, está auxiliando nas buscas, incluindo o uso de um helicóptero. Hoje pela manhã, as tropas israelenses realizaram um ataque direcionado com tanques no norte de Gaza, antes de se retirarem da faixa. As forças de defesa de Israel disseram que o ataque era parte dos preparativos para as próximas etapas do combate. Israel concordou com o pedido dos Estados Unidos para adiar a incursão terrestre à faixa de Gaza, até que novos sistemas antimísseis cheguem ao país. A informação foi divulgada ontem pelo jornal americano The Wall Street Journal, que cita fontes de Washington e de Tel Aviv. E de acordo com a reportagem, os dispositivos de defesa aérea devem chegar à região até o fim dessa semana. Enquanto a invasão é adiada, o exército israelense reúne tanques na divisa com Gaza. Especialistas ouvidos pelo jornal americano The New York Times afirmam que os confrontos na região poderão ser os mais intensos desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, o governo de Joe Biden teria como principal foco ganhar tempo para negociar a libertação de reféns pelo Hamas. Israel alega que o grupo mantém mais de 200 cativos. Na última semana, foram libertas duas americanas, mãe e filha, e duas israelenses, de 79 e 85 anos. A soltura inesperada teria sido motivada por razões humanitárias. Até o momento, mais de 5 mil pessoas entre israelenses e palestinos já foram mortos em razão dos ataques violentos iniciados em 7 de outubro. E a situação na faixa de Gaza é cada vez mais crítica. A agência da ONU para os refugiados palestinos alertou que os hospitais da região foram obrigados a parar as suas atividades na noite de ontem por falta de combustível. A diretora do Polo Oriente Médio e América Latina da ONG Médicos do Futuro, Luise Bichet, que tem atualmente uma equipe de 20 profissionais de saúde na faixa de Gaza, relata que, nesse momento, as cirurgias acontecem sem anestesia e, muitas vezes, os pacientes são operados no chão, nos corredores e com o uso da luz de celulares. Organizações de profissionais de saúde pedem que o cessar fogo imediato e a criação de uma zona de segurança para que a assistência médica possa chegar à população. Depois de ter sido criticado por Israel sobre a sua fala no Conselho da ONU, o secretário António Guterres esclareceu, dizendo que tudo não passou de um erro de interpretação. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, negou nesta quarta-feira que tenha justificado os atos terroristas cometidos pelo Hamas em Israel. O pronunciamento de Guterres no início do debate aberto no Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira foi criticado pelas autoridades israelenses que chegaram a pedir a sua renúncia. No entanto, o secretário-geral da ONU disse que teve suas palavras deturpadas e que era necessário fazer o esclarecimento, especialmente por respeito às vítimas e às famílias. Estou chocado com as deturpações de algumas das minhas declarações ontem no Conselho de Segurança, como se estivesse a justificar atos de terror por parte de uma massa. Isto é falso. Foi o oposto. No pronunciamento desta quarta, ele reforçou que condenou os atos do Hamas e que nada pode justificar a morte deliberada, o ferimento e o sequestro de civis ou o lançamento de foguetes contra alvos civis. O secretário-geral mencionou as queixas do povo palestino pelos anos de ocupações em Israel, mas destacou que essas queixas não justificavam os ataques do Hamas, da mesma forma que esses ataques terroristas não justificavam os bombardeios de Israel sobre a faixa de Gaza. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O fato acontece. Você fica sabendo aqui na Conecta FM. Acima de tudo, credibilidade. Os conflitos, tanto aquele que acontece na Ucrânia quanto em Israel, colocaram a Organização das Nações Unidas em evidência, principalmente o Conselho de Segurança, que falhou em aprovar resoluções para as duas batalhas. O objetivo da ONU é manter a paz e a segurança internacional, assim como fornecer assistência humanitária e garantir os direitos humanos. Ou seja, a organização trabalha na solução e prevenção de conflitos. Essa mediação de conflitos é uma técnica baseada principalmente em ferramentas de negociação e comunicação. E a maior urgência dos tempos atuais é educar as pessoas para que passem a resgatar a sua paz interior. Mas, infelizmente, isso não é ensinado nas universidades. Hoje, contamos com a participação do Caio Campelo de Menezes. Ele é especialista em prevenção de conflitos, atuando como mediador e facilitador de acordos. Ele vai explicar para a gente como evitar essas situações de atrito desde a formação na escola. Ou seja, como formar pessoas que saibam evitar conflitos, inclusive como as guerras que estão acontecendo no mundo. Meu nome é Caio Campelo de Menezes, sou advogado, trabalho há 27 anos com contenciosos conflitos. Hoje, a minha principal função é a pacificação de conflitos, seja na prevenção, fazer com que os conflitos não aconteçam, ou seja, na forma alternativa e adequada da solução das disputas. Eu acredito fortemente que os conflitos de hoje em dia devem ser solucionados de uma maneira em que não só o litígio é visto e analisado, mas sim os litigantes. Pouca atenção é dada às pessoas que estão litigando, aos sentimentos, às emoções, o porquê que elas estão brigando. Eu entendo que os conflitos de hoje em dia passam por uma revisão. É uma revisão de formato e mérito. Eu também acredito fortemente na educação, na pacificação dos conflitos e na possibilidade de fazer com que as pessoas deixem de brigar se elas entenderem internamente os seus próprios conflitos. Eu quero acreditar que, a partir do momento em que os litigantes passem a entender os seus sentimentos, como raiva, senso de injustiça, rancor, e eles trabalharem isso internamente, é muito provável que os conflitos externos deixem de existir. Hoje a gente vê os conflitos não só na Rússia e Ucrânia, não só Israel, Hamas, mas também vários outros. Existem mais ou menos 25 hoje conflitos armados no mundo. Isso precisa mudar. Eu entendo que esses conflitos precisam ser urgentemente revistos, mas com uma nova ótica, uma ótica de um olhar para as pessoas e fazer com que elas entendam o motivo pelo qual elas estão realmente brigando. Então, essa é a minha mensagem, uma mensagem de pacificação e de educação pela paz. O que você quer ouvir está na Conecta FM. Jornal Manhã Conecta e o Trânsito. Olá, Conecta! Bom dia! A semana começa bem para os motoristas que trafegam pelo sistema Anhanguera Bandeirantes nesta manhã. As obras de recuperação do pavimento entre Campinas e Corderópolis terminam hoje e haverá liberação das faixas. Trânsito bom nas rodovias de Araras e região. Em Mojiguassu e região, o tráfego de veículos é normal neste momento e segue as obras de construção da passarela da rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros. Na região de Piracicaba, não há registro de interdições em nenhuma das pistas. No corredor de Dom Pedro, na região de Campinas, há interdição de alça de saída a Barão Geraldo. Acesse a pista norte na Zeferino Vaz. Na região de Marília, o trânsito flui bem nesta manhã de segunda-feira. Leandro Lopes para o Jornal Manhã Conecta. No FM, online, no celular. Conecta FM. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou compartilhar a cópia das filmagens do aeroporto de Roma com a defesa dos investigados pelas hostilidades e agressões ao ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal analisou as imagens compartilhadas por autoridades italianas e concluiu que o empresário Roberto Mantovani aparentemente bateu com hostilidade no rosto do filho de Moraes. E para os investigadores, já há provas suficientes para uma condenação. Porém, o inquérito ainda não foi concluído. Toffoli reiterou que a íntegra da gravação está disponível para os advogados assistirem, mas negou a extração de cópias, ou seja, os advogados podem marcar um horário para ver a gravação no STF, mas não estão autorizados a levar consigo uma versão. A defesa dos acusados afirma que, sem a cópia, não é possível fazer uma perícia própria no material. Toffoli, por sua vez, deixa expresso que os advogados podem levar peritos privados e argumenta que a análise não depende de uma cópia dos vídeos. O ministro afirmou ainda que as cautelas valem tanto para a defesa quanto para a Procuradoria-Geral da República e para a família de Moraes, ou seja, ninguém teve acesso ao material. A defesa do senador Sérgio Moro pediu que os novos depoimentos apresentados pelo Diretório Nacional do Podemos e pela Fundação Trabalhista Nacional sejam retirados da ação de investigação que tramita contra o ex-juiz da Lava Jato no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Os documentos são comprovantes de despesas da pré-campanha eleitoral de Moro no período em que ficou filiado ao Podemos e ensaiava uma candidatura ao Planalto. O relator do caso, o desembargador D'Artangã Serpa Sá, ainda vai analisar o pedido, mas por causa dele, já adiou os depoimentos que começariam na tarde de ontem. As oitivas agora têm início previsto para 29 de novembro e já o depoimento de Moro, cujo comparecimento não é obrigatório, foi remarcado para 7 de dezembro. A ação contra Moro foi movida pelo PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV e PCdoB, que pleiteiam a realização de uma nova eleição para senador no Estado. Eles alegam que Moro não registrou gastos com a pré-campanha eleitoral no ano passado e que essas despesas, somadas com os valores da campanha ao Senado, representam abuso de poder econômico. Os partidos também apontam a utilização indevida dos veículos e meios de comunicação, indícios de corrupção eleitoral. A defesa do senador nega as acusações e diz que a ação de investigação tem natureza política. A frente fria que avançou pelo sul do país ontem chegou à altura do sudeste brasileiro, onde deve permanecer sem estacionar pelos próximos dias. Dessa maneira, o tempo no Estado segue instável, mantendo expectativa de chuvas volumosas em todo o território paulista, até pelo menos o final de semana. Nesta quinta-feira, as máximas chegam aos 29 graus em Marília e Araras, e em Ribeirão Preto, os termômetros podem chegar aos 31 graus. Juliana Caetano, para o Jornal Manhã Conecta. Aqui na Conecta FM, levamos a sério a nossa missão de conectar você com o mundo. A China enviou hoje ao espaço a tripulação de astronautas mais jovem de sua história, em um ambicioso programa que pretende terminar com o envio de uma missão à Lua no final da década. O módulo Shenzhou-17, com os três astronautas a bordo, decolou do centro de Junkan, à meia-noite e 14 minutos do horário de Brasília. O trio é formado pelo comandante Tang Hongbo, de 48 anos, e seus colegas Tang Shenji, de 33, e Jiang Xinlin, de 35 anos. A idade média deles é de 38 anos, notavelmente inferior aos 42 anos que a tripulação da missão anterior, Shenzi-16, ainda em órbita, que terá no momento da aterrissagem. A segunda maior economia do mundo investiu bilhões de dólares neste programa, administrado pelo campo militar, em um esforço para diminuir a distância em relação aos Estados Unidos e à Rússia. Em junho, a missão Shenzi-16 decolou em direção à Estação Espacial, com o primeiro civil chinês a viajar ao espaço. Sua tripulação deve retornar à Terra em 31 de outubro. Pequim também planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030, além de construir uma base na superfície do satélite terrestre. Permaneça bem informado. Onde quer que você esteja, Conecta FM. Sempre a par de tudo. Agora são 7 horas e 14 minutos, e você confere notícias das regiões de cobertura da Conecta FM. Giro Regional de Notícias. A iluminação pública de Marília deverá receber investimentos de mais de 17 milhões de reais para melhorias. Cris Helena. O processo de licitação do orçamento de 19,8 milhões de reais foi apresentado nesta semana pela Prefeitura de Marília e prevê, além de melhorias no parque de iluminação, fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. Para os serviços de iluminação de ruas, avenidas, parques e edifícios, estão previstos 12,8 milhões em materiais e mais 1,04 milhão para modernização. Segundo o documento, os valores se justificam devido à importância do setor dentro do município, que hoje é composto por 33.911 pontos de iluminação pública, conforme levantamento realizado no mês de fevereiro, sendo a maioria instalada nos postes da CPFL, a distribuidora de energia elétrica. Somados a eles, também os cerca de 1.500 pontos de iluminação adicionais, já existentes ou em fase de cadastramento. Os serviços serão acompanhados tanto nas condições em que estão sendo executados, quanto nos valores gastos. Da Conecta FM em Marília, Cris Helena. A Câmara de Pauline abriu inscrições para concurso público em diversas áreas. Detalhes com Arthur Carvalho. O edital já foi divulgado no site da Prefeitura e os salários variam de R$ 6.360 a R$ 13.570. Ao todo, são oito vagas em cargos para nível técnico e superior, incluindo técnico audiovisual, analista em gestão pública, analista de TI, assistente jurídico, assessor de imprensa, controlador interno e contador. Além do salário inicial, a Câmara Municipal de Paulínia também disponibiliza benefícios de auxílio alimentação, no valor de R$ 1.280,00, refeição no valor de R$ 500,00 e auxílio transporte, de R$ 200,00. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro pelo site abcp.selecal.net.br. A taxa é de R$ 90,00. A prova objetiva será aplicada em 10 de dezembro. Lembrando que as regras completas estão no edital do concurso. Com informações da região de Campinas, Arthur Carvalho. Cordeirópolis está se preparando para a primeira virada cultural da cidade. As informações com Mônica Braga. Já estão programadas 25 atrações, 3 palcos, passeio turístico e mais de 10 horas de evento que agitarão o centro da cidade às vésperas do feriado da Consciência Negra. Quem estiver em Cordeirópolis no dia 19 de novembro terá de ter muita disposição para aproveitar tudo o que será oferecido na primeira edição da Virada Cultural de Cordeirópolis. A grande maratona cultural terá início às 11h30 da manhã na Praça Jamil Abraão Saad e seguirá até às 22h. Três palcos diferentes farão uma homenagem a personalidades negras. Inês de Oliveira Cassiano, Geni Pereira Camargo e Disse Prado, que em vida, contribuíram para educação, serviço social, cultura e as políticas públicas de antirracismo no município. Além das apresentações nos palcos fixos que estarão no entorno da Praça Central, haverá um ônibus com passeio turístico gratuito em diversos pontos pela cidade. Além das apresentações itinerantes, que se movimentarão pela praça toda. Segundo a Secretaria da Cultura, tudo será feito por artistas locais. Da Conecta FM em Araras, Mônica Braca. Este é o Jornal Manhã Conecta, trazendo a você as últimas notícias do Brasil e do mundo. A seguir, reforma tributária entra na reta final e proposta é apresentada ao Senado. E saiba por que os atores de Hollywood em greve estão proibidos até mesmo de se fantasiar como personagens de filmes e séries no Halloween. Agora, 7h18. 7h23. Este é o Jornal Manhã Conecta, trazendo a você as últimas notícias do Brasil e do mundo. Eduardo Braga apresentou o parecer da reforma tributária no Senado. A previsão é de que a matéria seja votada na CCJ no mês que vem. O relatório da reforma tributária apresentado pelo senador Eduardo Braga à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nesta quarta-feira acatou 205 das 670 emendas apresentadas pelos senadores. Desde que começou a tramitar no Senado o consenso de urgência no começo de agosto, a reforma tributária foi alvo de nove audiências públicas na CCJ, duas audiências temáticas no plenário e de estudo técnico realizado pelo Ministério da Fazenda. Ao ler o resumo do relatório na comissão, o senador Eduardo Braga destacou que o texto prevê uma trava para aumento de impostos superior à média dos últimos 10 anos. Surgiu a ideia de instituirmos no texto da reforma tributária uma trava na carga tributária que funcionará a partir de um teto de referência, que será definido com base na média da receita do período de 2012 a 2021, apurada como proporção do PIB. Essa equação que garantirá a neutralidade tributária, permitirá migrarmos para um novo sistema mais justo, simplificado e que garanta crescimento e geração de emprego sem penalizar o setor produtivo. De acordo com o texto, entre os benefícios identificados pelo mercado na mudança do modelo tributário, estão a desoneração dos investimentos e exportações, a redução de custos com disputas judiciais e o pagamento dos tributos. O senador Eduardo Braga destacou ainda a criação do comitê gestor responsável pela partilha tributária entre municípios e estados. Um dos principais legados dessa reforma talvez seja o comitê gestor, que substituirá o Conselho Federativo. Ele seguirá os moldes do comitê gestor que faz a arrecadação e distribuição do Simples Nacional, que funciona hoje sem qualquer questionamento. O comitê gestor do IVA será um órgão administrativo sem qualquer poder de ingerência política. Sobre o Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, o relatório aponta que ele nasce como um dos principais instrumentos para substituir os benefícios fiscais. O novo valor destinado a estados sofreu um incremento e será de 60 bilhões de reais, como explica o senador Eduardo Braga. A Câmara dos Deputados, em 7 de julho, estabelecia um aumento progressivo do valor até atingir o teto de 40 bilhões em 2033. O Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, Concefaz, pediu 75 bilhões. Os governadores que participam do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, CODESUL, chegaram a pleitear 80 bilhões. A reforma tributária extingue cinco tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Em troca, cria o IBS, Impostos sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. A previsão é que o texto apresentado pelo relator da reforma tributária seja votado na CCJ no dia 7 de novembro. Em seguida, o texto será analisado no plenário do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Microfone aberto com Renato Parenti. Oi, ouvintes. Finalmente, parece que a reforma tributária vai sair do papel e dos discursos dos políticos. Em linhas gerais, o parecer do senador Eduardo Braga, relator da reforma no Senado, parece bom e tem recebido elogios. Mas, por enquanto, é prudente adotarmos o parece bom, porque muitas contas vão ser feitas por economistas, tributaristas, contadores, até descobrimos quem saiu ganhando ou perdendo. Em resumo, a reforma tributária simplificará a cobrança dos impostos no país, eliminando a distinção entre produtos e serviços. O CBS e o IBS, os dois novos impostos, substituirão outros cinco que temos hoje, como ICMS, IPI e ISS, e terão uma alíquota única em todo o país, incidindo sobre o consumo. Para evitar a incidência em cascata, ou seja, o pagamento de imposto sobre imposto, serão gerados créditos tributários ao longo da cadeia produtiva. Outra novidade é o cashback, um mecanismo que prevê a devolução de impostos pagos para pessoas de baixa renda. A proposta também deve valer para itens da cesta básica estendida, que terá uma cobrança reduzida, e para a conta de luz. Também está previsto um imposto seletivo, apelidado como imposto do pecado, que incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Um estudo do Banco Mundial, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indica que 90% dos brasileiros terão uma parcela menor de seus ganhos taxados por tributos, o que significa um aumento na renda da absoluta maioria dos trabalhadores. Mas como os governantes não passarão a gastar menos num passe de mágica, os 10% dos restantes da população pagarão essa conta. Outra pesquisa da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, indica que a reforma tributária aumentará o poder de compra das famílias brasileiras com renda mensal de até 15 salários mínimos. Isso significa que 89% da população terá mais dinheiro para consumir. Além disso, mais de 90% das receitas e do emprego do setor de serviços estão ligados a atividades que devem ser beneficiadas pela reforma tributária. Enfim, vamos ver se finalmente essa discussão, que já dura mais de 50 anos, vai terminar. Que como escreveu Benjamin Franklin em 1791, Neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. Microfone aberto com Renato Parente. O fato acontece. Você fica sabendo aqui na Conecta FM. Acima de tudo, credibilidade. O presidente Lula demitiu ontem a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. De acordo com nota divulgada pela presidência, Rita cumpriu a missão de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa, com valorização dos funcionários e a retomada do papel do banco em políticas sociais. A mudança já era esperada para atender uma demanda dos partidos de centro, mas ganhou celeridade, segundo integrantes da base do governo do Congresso, após Arthur Lira demonstrar incômodo com uma exposição de uma arte patrocinada pela Caixa. Em uma de suas obras, a imagem do presidente da Câmara aparece dentro de uma lata de lixo, ao lado da senadora Damaris Alves e do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. No fim de setembro, quando questionada se ia deixar o cargo, Rita Serrano declarou que a discussão sobre uma eventual saída do posto era respondida com muito trabalho. Dois dias antes da declaração da então presidente da Caixa, Lula afirmou que possíveis mudanças na instituição para dar mais espaço ao centrão no governo não deveriam ocorrer por enquanto. Com a demissão de Maria Rita, o posto será ocupado pelo economista Carlos Antônio Vieira Fernandes. Servidor de carreira do banco, ele já presidiu o FUNCEF e exerceu cargos de segundo escalão em governos petistas. No primeiro mandato, da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, assumiu a secretaria executiva do Ministério das Cidades. Além disso, Vieira Fernandes também foi secretário executivo de Gilberto Occhi, no Ministério da Integração Nacional. Conecta Dinheiro Depois de quedas seguidas, o dólar voltou a ter alta, mas pouca, 0,16%. E hoje a moeda norte-americana começa sendo vendida a R$ 5,00. O euro teve pouquíssima variação e continua cotado a R$ 5,28. A Bovespa fechou ontem em queda de 0,82% aos 112.829 pontos. Aqui na Conecta FM, levamos a sério a nossa missão de conectar você com o mundo. Professores do ensino pré-escolar são os profissionais com o ensino superior mais mal remunerados no Brasil, de acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os dados analisados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, coletados no segundo trimestre de 2023, revelam que o rendimento médio dos professores de pré-escola é de R$ 2.285,00 mensais. Outras ocupações relacionadas ao ensino também figuram entre as piores remunerações, incluindo professores de artes, música e ensino fundamental. O estudo aponta ainda que, apesar de um aumento real no salário dos professores na última década, a profissão continua sendo mal remunerada. Em contrapartida, médicos especialistas têm os maiores salários, com rendimentos de mais de R$ 18 mil, mas tiveram uma queda de 13% em seus salários nos últimos anos. Depois do último ataque em uma escola da capital paulista essa semana, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou o investimento em seguranças particulares. Leandro Martins fala da Rádio Nacional em São Paulo. Foram contratados os primeiros seguranças privados que vão atuar nas escolas estaduais de São Paulo. 774 vigilantes começam a trabalhar até o fim desta semana e uma licitação em andamento vai contratar os outros 226 profissionais. A informação é da Secretaria de Educação de São Paulo, que vai investir R$ 70 milhões nesse projeto. A iniciativa é para reforçar a prevenção a episódios de violência nas escolas. As empresas que vencerem a licitação devem contratar seguranças com formação profissionalizante na área. Outra regra é que as empresas tenham consultado os antecedentes criminais dos trabalhadores antes da contratação. A medida tinha sido prometida pelo governador Tarcísio de Freitas, em abril, juntamente com a contratação de psicólogos para as escolas públicas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Este é o Jornal Manhã Conecta, trazendo a você as últimas notícias do Brasil e do mundo. Vamos falar de cinema? O lançamento do filme Missão Impossível 8 foi adiado em quase um ano. A estreia do longa estava prevista para 28 de junho do ano que vem, mas segundo o site Deadline, a nova data ficou para 23 de maio de 2025. A sequência, estrelada por Tom Cruise, é apenas uma entre as diversas produções que foram impactadas com a greve dos atores de Hollywood, que ainda não tem previsão de chegar ao fim. Ainda de acordo com o Deadline, outros filmes da Paramount também tiveram datas de estreia afetada, o derivado de Um Lugar Silencioso, que agora será lançado em junho de 2024, e um filme animado do Bob Esponja, com a nova previsão para dezembro de 2025. Na última semana, o portal da TV Cultura noticiou outro longa que também teve a data de lançamento modificada. Dead Paul 3, filme da Marvel Studios, foi adiado por tempo indeterminado. Aproveitando esse assunto da greve dos atores, além de ser um feriado bem importante nos Estados Unidos, o Halloween costuma causar grande comoção entre os atores de Hollywood, que adoram exibir fantasias e muitas vezes baseadas em programas de TV ou filmes. Mas por conta da greve, as celebridades foram avisadas de que colocar a roupa de personagens violaria os termos definidos e, portanto, diversas fantasias esperadas para esse ano estão proibidas. Isso foi determinado pelo sindicato dos atores, que atualmente estão em greve contra a aliança de produtores de cinema e televisão por uma compensação justa. De acordo com o The Hollywood Reporter, o sindicato divulgou recentemente diretrizes sobre o que os grevistas devem ou não fazer durante o feriado de Halloween. Entre elas, os participantes devem escolher trajes inspirados apenas em figuras generalizadas, como fantasmas, zumbi, vampiros e por aí vai. Isso porque, segundo o sindicato, se fantasiar de personagens recentes, iria promover o conteúdo produzido pelos estúdios com os quais os atores estão em disputa. Uma reunião virtual foi feita na última semana entre líderes sindicais e atores. Os atores sugeriram que os maiores ganhadores da indústria deveriam pagar mais em taxas sindicais, o que geraria uma arrecadação aproximada de 50 milhões de dólares por ano. Por sua vez, o sindicato garante que a greve durará o tempo que for necessário. O TikTok anunciou o seu primeiro evento de música ao vivo para fãs. O line-up terá Anitta e astros internacionais como Cardi B, Niall Horan e Charles Puth. O nome In The Mix, o evento acontecerá em Sloan Park, em Mesa, nos Estados Unidos, no dia 10 de dezembro. Além dos headliners confirmados, o festival também contará com artistas que surgiram no próprio TikTok, como Kali, Isabel Larossa, Sam Barber e Lucala. Para aqueles que não conseguirão ir ao evento, o TikTok vai transmitir o In The Mix ao vivo com a participação de muitos influenciadores populares na rede social. Além de seu primeiro evento musical ao vivo, o TikTok continuou a se expandir para áreas além do aplicativo. Na semana passada, a ByteDance, empresa que controla a rede social, lançou o TikTok Music na Austrália, México e também em Singapura. Em setembro, a TikTok também anunciou uma parceria com a Billboard para a criação do TikTok Billboard Top Fit. O que você quer ouvir está na Conecta FM. 7h37, seguimos com mais notícias regionais. Giro Regional de Notícias Museus fechados em Ribeirão Preto são alvo do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. Williams Trindade. Fechados desde 2016, os museus histórico e do café aguardam obras de reforma e foram incluídos em um processo administrativo do Compac, que em visita na última sexta-feira aos dois espaços, constatou falhas na conservação dos acerdos. Durante a inspeção, o Conselho também não encontrou o inventário que descreve todos os objetos que estão no museu e deverá denunciar o caso ao MP. Os processos de análise contarão com participação do Tribunal de Contas e Polícia Civil. De acordo com o presidente do Compac, Lucas Gabriel, as denúncias poderão confirmar se há crime contra o patrimônio cultural e ambiental, já que, segundo ele, uma árvore também teria desaparecido. Segundo a Prefeitura de Ribeirão Preto, o laudo de uma equipe da Secretaria de Cultura e Turismo sobre os dois locais será apresentado dia 30 de outubro. Caso não seja preciso fazer readequações, o processo de licitação será efetuado e a expectativa é de que já no começo de 2024 as obras possam começar. O projeto de revitalização dos espaços previa a construção de jardins e de um novo prédio para abrigar a reserva técnica dos museus. Com informações de Ribeirão Preto, o Williams Trindade. O Refis 2023 foi aprovado pela Câmara Municipal de Porto Ferreira e vai entrar em vigor já no próximo mês. Quem fala da cidade é Renato Raifai. O projeto foi enviado pelo prefeito Romulo Ripa que institui o programa temporário de pagamento incentivado de débitos com o município. Assim, os contribuintes terão prazo de 1º de novembro a 22 de dezembro deste ano para fazerem a adesão. Serão aceitos no programa débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2022. Quanto aos juros e multas, o programa prevê 100% de exclusão das taxas no pagamento à vista, 50% de desconto nos juros e multas no pagamento em até 24 parcelas e 25% quando tratar-se de pagamento de 25 a 36 parcelas. O programa também inclui débitos originários do extinto serviço de água e esgoto ferreirense e débitos até 2010, desde que os valores originais sejam menores que R$ 1.564. Além disso, o projeto cria um programa de regularização de transferências de propriedades dando 90% de desconto para pagamento de TBI em transações imobiliárias residenciais com valor até R$ 170 mil. Por fim, os contribuintes poderão parcelar seus débitos com o município em até 120 meses, o que ajuda aqueles que querem limpar o nome. Da Conecta, em Porto Ferreira, Renato Raifai. As famílias ribeirinhas de Mojiguassu estão sendo cadastradas pela empresa de energia AES Brasil e pela Defesa Civil do município. As informações com Fernanda Reis. O cadastramento das famílias que residem em áreas de risco próximas ao rio Mojiguassu será feito até o dia 14 de novembro. Segundo a Defesa Civil do município, o foco da campanha é a zona de autossalvamento, que fica abaixo da barragem do rio. As informações coletadas serão repassadas à empresa de energia AES Brasil, que opera a pequena central hidrelétrica e ajudarão a orientar a população do local quanto às consequências das cheias durante o período chuvoso. Além de buscar ações assistenciais em caso de transbordamento das águas. Atualmente, 10 bairros fazem parte da zona de autossalvamento, com uma população aproximada de 15 mil habitantes. Para o trabalho em campo, uma equipe da AES Brasil está se dirigindo às residências para coletar informações como número de moradores, deficiências e faixas etárias. Em casos de dúvida, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Mojiguassu pelo número 19 3831 5760. Com informações da Conecta, de Mojiguassu, Fernanda Reis. Este é o Jornal Manhã Conecta, trazendo a você as últimas notícias do Brasil e do mundo. No próximo bloco, aumentam as internações por Covid no estado de São Paulo. E chegou a vez de Riana entrar para o Livro dos Recordes. A gente te conta já já. Agora às 7h42. 7h47. Este é o Jornal Manhã Conecta. Um levantamento feito pelo Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo identificou que houve aumento de internações de pacientes por Covid-19 em 77% dos hospitais privados do estado. A quantidade de internações cresceu 5% na maioria dos hospitais. E esse mesmo nível de aumento também foi verificado em leitos de UTI, mas atingindo 92% dos hospitais. O levantamento foi realizado no período de 10 a 19 de outubro, com 81 hospitais privados paulistas, sendo 49% na capital e Grande São Paulo e 51% do interior. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 71% dos leitos de UTI estão livres no estado. Na região metropolitana, o número cai para 62%. Segundo o sindicato, é necessário que a população complete o calendário vacinal com a vacina bivalente e se preocupe em usar máscara em ambientes com alta concentração de pessoas, como transporte público. No estado, praticamente um quarto das pessoas está imunizada com a vacina bivalente. No país, esse índice é mais baixo, 17% segundo o Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados discutiu a regulamentação da produção de maconha para uso medicinal. A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, acompanhou. Atualmente, existem no Brasil cerca de 25 medicamentos produzidos à base de cannabis, mas o plantio e a produção da maconha para fins medicinais são proibidos no país. Segundo o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, é preciso adequar a legislação, uma vez que os medicamentos disponíveis que são importados têm um preço muito elevado, não sendo acessíveis às famílias mais vulneráveis. Quantos países que avançaram no processo do uso da maconha, não só medicinal, mas cosmético, avançaram na indústria têxtil, avançaram na própria agricultura. Então, quantos avanços e a gente aqui, acuado por uma hipocrisia religiosa, negando aos pobres um medicamento tão importante. O representante do Ministério da Saúde, Diego Ferreira, que participou da audiência pública da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara, afirmou que a judicialização em relação à cannabis está fazendo com que a pasta gaste cada vez mais recursos que poderiam ser utilizados para garantir o acesso de mais pacientes a esses medicamentos. A conta, ela vem só aumentando ao longo do tempo, mas por compras extraordinárias, sem previsão no orçamento dos estados e municípios, sem previsão orçamentária do Ministério da Saúde, e com isso a gente não consegue ganhar em escala no valor final. E isso faz com que no final da ponta, no final da fila, a gente não consiga contemplar aqueles pacientes que são mais vulneráveis, que são mais vítimas da pobreza e também têm necessidade do medicamento. A representante do Ministério da Justiça, Marta Machado, destacou que a falta de regulamentação legislativa em relação à cannabis está ferindo o direito constitucional de acesso à saúde para todos os brasileiros. A representante da Federação da Associação de Cannabis Terapêutica, Angela Gomes, lembrou que os medicamentos tradicionais são muitas vezes tóxicos e caros, e a produção da cannabis, além de mais natural, faz com que o tratamento seja mais barato e acessível para todas as famílias. A gente não pode achar que é normal que uma indústria farmacêutica produza com plantas, muitas vezes contaminadas com metais pesados, quando a gente pode ter agricultura familiar e orgânica, trazendo outros princípios e princípios de agroecologia para as nossas famílias e para as nossas casas. E esse princípio de agroecologia, ele não pode ficar restrito só ao movimento associativista, ele também tem que ter essa liberdade dentro das famílias. As famílias têm que ter esse direito. A representante da Associação Comunitária Liamba, Cristina Grupione, afirmou que é preciso que a Câmara volte a discutir a proposta que regulamenta a produção de cannabis no Brasil, para que a proposta possa ser aprimorada e o país possa produzir maconha medicinal que seja acessível a todos que precisarem. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Faculdade São Leopoldo Mandic e a Saúde. Hoje o assunto é vacinas. Qual a relação da catapora e a varicela zóster? Após causar a catapora, o vírus da varicela zóster se aloja nos gânglios do sistema nervoso e por lá fica muitos anos. Ele pode ser reativado por diversos motivos, principalmente envelhecimento do sistema imune, doenças crônicas, neoplasias com tratamentos como quimioterapia. Após essa reativação, o vírus da varicela zóster se desloca para os nervos periféricos, alcançando a pele e causando as vesículas, que são mais conhecidas como cobreiro. Contudo, quando existe um dano a estes nervos de forma crônica, há também o que conhecemos como neuralgia pós-herpética, no qual o indivíduo relata dor intensa e muitas vezes incapacitante. Segundo o CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, um em cada três pessoas um dia irá desenvolver herpes zóster na vida. Atualmente, existe vacina contra herpes zóster disponibilizada somente na rede privada de vacinação, com esquema de duas doses e intervalo de 60 dias entre elas. A vacina está disponibilizada para maiores de 50 anos ou maiores de 18 anos com fatores de risco. A pergunta que fica é, tive herpes zóster, quanto tempo depois posso fazer a vacinação? A Sociedade Brasileira de Imunização fala que é recomendado iniciar o esquema de vacinação após seis meses do episódio agudo da herpes zóster. Contudo, a sociedade canadense afirma que, em situações em que o paciente não retorne para realizar a vacinação, 30 dias após a resolução do caso, a vacinação já pode ser realizada. Sou a doutora Clarice Milagres, corem 256-088, enfermeira e professora da Faculdade São Leopoldo Mandic. Fica a Dica da Mandic. Esportes com Oliveira Andrade. Amigos, começamos com os jogos de ontem pela Série A do Brasileirão. Eu tenho certeza que na manhã desta quinta, torcedor são paulino não está afim de ouvir nem de longe falar em futebol. Mas fazer o quê? É que o tricolor paulista foi amassado pelo Palmeiras no choque rei. O chamado chocolate palestrino, 5x0, acredite. Um apagão tomou conta do time dirigido pelo Dorival Júnior. E uma vitória que chega em boa hora, afastando a crise que tomou conta do Palmeiras nos últimos dias. A noite foi boa para os corintianos, que foram dormir aliviados. O Timão teve um jogo difícil contra o Cuiabá na Arena Pantanal, sofreu uma grande pressão principalmente no primeiro tempo do jogo, mas segurou a onda e acabou conseguindo uma vitória suada por 1x0. Resultado que afasta o Corinthians um pouco mais da zona do rebaixamento. O Cruzeiro também se deu bem na sua luta para se afastar da zona da degola. Venceu o Bahia por 3x0, chegando aos 37 pontos, 1 a mais que o Corinthians. Outro bom jogo da noite de ontem aconteceu em volta redonda. Fluminense 5, Goiás 3. O placar de estudo, 8 gols. A rede também balançou em Curitiba. Atlético Paranaense 3, América 2. E em Bragança Paulista, onde o RB Bragantino, que sonhava com mais um resultado positivo para encostar ainda mais no líder, acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 2x1. E o Flamengo conheceu sua primeira derrota sob o comando do técnico Tite. Foi para o Grêmio, em Porto Alegre. O tricolor gaúcho, que vinha de três derrotas consecutivas, se recuperou e ganhou de virada. 3x2 para voltar a brigar por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Enfim, uma noite de muitos gols. 30 no total. E uma rodada inteiramente favorável ao líder Botafogo, que não jogou, porque a partida com Fortaleza foi adiada por causa de problemas no estádio Newton Santos. Hoje, jogam Vasco da Gama em Internacional no Rio, em Santos, na Vila Santos e Curitiba. E pela Série B, hoje tem jogo também. Tem ABC e Havaí, sete da noite em Natal. E para terminar, boas notícias do Brasil nos jogos pan-americanos de Santiago do Chile. Foi uma quarta-feira dourada para o Brasil. Rebeca Andrade na trave e Arthur Nori na barra fixa conquistaram a medalha de ouro. E ambos fizeram uma dobradinha. Flávia Saraiva e Bernardo Miranda ficaram com a prata. E a natação brasileira encerrou a sua participação nos jogos com 25 medalhas no total. Sete ouros, sete pratas e onze bronzes. E o nosso voleibol feminino sofreu, mas venceu o México na noite de ontem por três sets a dois. E vai em busca do quinto ouro pan-americano na grande final que acontece às oito da noite de hoje contra a forte seleção da República Dominicana, que foi ouro no plan de dois mil e dezenove. Por hoje é só. Tenham todos uma ótima quinta. Até amanhã. Esportes com Oliveira Andrade. Notícias, entretenimento, músicas. Aqui, Conecta FM. Ontem falamos que Madonna conquistou o título de artista feminina mais bem sucedida de todos os tempos pelo Guinness Book. E hoje vamos falar de Rihanna, que também fez história e entrou para o livro dos recordes, se consagrando com a maior audiência de TV para uma apresentação no intervalo do Super Bowl. Conforme publicação no site oficial, a performance feita em fevereiro desse ano atraiu uma audiência de 121,7 milhões de telespectadores simultâneos. O número revistado colocou Rihanna à frente da apresentação de Katy Perry em 2015, que alcançou a marca de 121 milhões. A apresentação de Rihanna no intervalo do Super Bowl marcou seu retorno ao vivo aos palcos em mais de cinco anos. Para a alegria do público, a cantora incluiu sucessos como What's My Name e Diamonds. E durante a sua performance, a artista surpreendeu ao apresentar um remix do single Rude Boy com batidas de funk feito por um DJ brasileiro de apenas 20 anos. Sem falar que na mesma apresentação, fez questão de mostrar a sua barriga de grávida. Para 2024, o cantor Usher será a atração principal do show, marcado para o dia 11 de fevereiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. 7h59, mas o Jornal Manhã Conecta fica por aqui. Voltamos amanhã às 7 horas da manhã e você pode conferir mais notícias durante a programação. Quem nos acompanha agora pelo rádio, fica com a Cris Helena e o Bom Dia Conecta. Uma boa quinta-feira!